Então tá, então vamos lá, me conta, me fala sobre a comunidade brasileira, aí você tá em Derfield Beach, onde tem muitos brasileiros, né? Muitos. A comunidade aí é boa, mais ou menos, depende, é de igreja, como funciona aí pra esse lado? Eu acho que a comunidade aqui é boa, porque a gente tá, eu tô em Derfield, aí tem Boca Raton, que é bem aqui do lado, que é uma comunidade, tem uma comunidade muito grande de brasileiro também, Pompano Beach, que é cinco minutos aqui de casa também, que é uma comunidade muito grande de brasileiro, e eu vejo, pelo que eu vejo, as pessoas se ajudam bastante, eu como vou pra igreja, eu tenho muita amizade com bastante gente, então eu convivo muito no meio do pessoal da igreja, que é onde o povo mais se ajuda, eu acho. E se ajudam mesmo? Porque às vezes a gente ouve dizer que o pessoal da igreja também é meio espertinho. Não, pelo menos na igreja onde eu vou, o pessoal se ajuda demais, assim, a gente faz bazar pra ajudar a família que tá precisando, faz marmitex pra ajudar a família que tá precisando, a gente se ajuda, faz vaquinha, faz o que a gente pode pra se ajudar, sabe? Entendi. Desses dois anos e meio pra cá, você percebeu que tem muita gente chegando, tá tendo emprego aí pro teu lado, como tá funcionando pra essa galera que não para de chegar mesmo? Pro pessoal que tem muita gente chegando, muita mesmo, muita. Como eu faço cabelo, então vem mulher de tudo quanto é lado. Então é gente chegando há dois meses, gente chegando há um ano, gente que chegou na minha época, então é muita gente chegando mesmo. Porque todo dia eu escuto o pessoal falando, ai, você tem alguma coisa pra doar? Porque chegou uma família. Ai, você sabe de alguém que tá doando alguma coisa? Porque chegou uma família. Então tem muita gente chegando. E negócio, ó, por falar nisso, pessoal, quem quiser seguir o Instagram da Flávia tá aí, mas não vai ficar ligando, enchendo o saco dela, que ela não tem nem tempo. Ela tá tirando esse tempo porque ela tem um carinho com o canal Perguntas. Se não, ela parou de trabalhar mais cedo pra vir fazer esse vídeo pra ajudar vocês. Pode seguir ela, mandar mensagem, o que for, só que aguenta a mão no tempo dela. Deixando bem claro aqui que a outra vez a Flávia ficou doida aqui no canal Pergunta, primeira vez. Né, Flávia? Nossa, pessoal, eu tive que mudar de número de telefone, porque eu não conseguia responder nem minhas clientes. Não, por isso que agora a gente vai deixar só o... Olha lá, o Instagram da Flávia é Flá Moscardi.